Estou indo embora Por favor, não implora Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão, não Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no meu consciência ainda Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala só está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no meu consciência ainda Estou indo embora Por favor, não implora Porque o homem não implora Por favor, não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora A mala já está lá fora E me deixou no meu coração